Boa Boa, 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 boa Braia, sai Braia, sai bafando Bora Braia, bora Braia Rasteira Boa Boa Bora, bora Boa Braia Boa, boa Boa Sai Braia, sai Boa Tá valendo, tá valendo Prepara, prepara Bora Braia, bora Braia Domina ela, bora, domina Que isso Aí ó Vai Vai, conduz, 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 conduz Vai, vai, conduz Agora Tá valendo mais o domínio, vai Enche o pé Braia, enche o pé Vai, vai, conduz